Fala galera Kikin, fala vogalos manos trazendo mais vídeo pra vocês Galera, no vídeo de hoje eu estou aqui com o Bruninho e o Solset, fala aí Bruninho Não, não é o Solset de verdade, é o Bruninho, fala aí Bruninho É o Bruninho e o Bruninho E aí pessoal É o Bruninho e o Bruninho Tô aqui com o Richard Fala aí o Richard Fala galera Não, eu fui chamado antes que o Richard, né É, meu, não, é que faz tempo que tu não aparece no canal e tu tem que, né Tá ligado Vocês viram que o preto aqui ficou por último, né Não, é que tá especial Eu tô aqui com o Pet, mano, a primeira vez do Pet no canal aí Fala aí Pet E aí gurizada Mano, hoje vamos fazer o seguinte, ó Vai ser eu Pet contra o Richard e o Bruninho, né Vamos jogar um modo muito louco, já vamos lá Pet pro time laranja Que eu ganhei minha... Já era, já era Ó, eu tô com a minha ninja cinza, cara Quando eu entrei no jogo eu achei que era... Nossa Que isso Não dá Não dá Eu achei que era... Branco Não Não, GG Não, ó Não, ó, mano, se liga no modo, ó Tem toda essa... Beleza, o cara já fez gol Nossa Ah, esse é pro Nelson Deixa eu até ver isso, mano Eu tava olhando pra bola, avagar Ó, sem ângulo Ó, sem ângulo A bola é rápida, super leve, pequena O bounce dela é alto Boost limitado no contato, explosão e boost 10x, mano A loucura pega Ah, eu fui pegar o boost, eu sou muito burro Nice Ó, o Bruninho, o Bruninho... O Pet saiu voando Nossa, cara, eu também saiu voando Não tem como... Meu Deus, o cara caiu em cima de mim, velho Ah, não tem como... Ih, né Não, não, não Nossa, olha esse boost, cara Sim, mano, não tem como você tá com esse boost Ah, ô Opa O caramba explodiu na alta escola Opa Meu Deus Ih Ah Nice Tá em casa, tá em casa Nossa, mano Meu Deus O boost é o que mais trola Nice Nossa Nossa Olha lá, olha lá Nossa, desumelho Nossa, mano, mandei lá pra trás Que isso, cara? Qual é que a cara sentou isso? Vou deixar pra ti Vai errar Nossa, gol Que? Nossa Ah, beleza Não, o cara tá agressivo O cara tá agressivo Quase, quase Sim, eu mando um incursos na bola Ela sobe lá pra cima, bacabas Que que moda é isso? Ó, fake Ó, fake Mandei lá na casa do cacete Meu Deus É o melhor Ah, mano, impossível, cara Eu não... Não, tá Não, não Nossa Se fosse no gol Beleza Beleza Eu mandei o pet lá pra poeira Nossa Vai pet Nossa, que gol Não, gol contra Ferrou Ferrou Ah, cara, essa bola é invenençada Não, não vai ser Não vai ser Não, voando não dá Voando não dá Eu desisto voando Ah, beleza Gol O cara nem iniciou a partida O cara já tá exterminator Meu Deus É Sorry, sorry Nossa É muito difícil acertar essa bola, cara Eu não acredito que pedófilo e festa de anão, velho Não dá Ai, não dá Ô, o Bruninho tocou uma vez na bola Fez o gol, cara É possível Olha isso Ah, beleza Ah, podia tocar segun... Nossa, como é que todo mundo morreu, velho Todo mundo se... Nossa, vai esse pet Não, não, não Vai, que é tu Não, não Não, não É o Cri, eu o Cri Que azar Ah, cara, hein Nice pet Ih, ih, ih Vai, que é Nossa Olha lá, olha lá Olha lá Não Beleza Beleza Se fosse modo normal, sua sete não defendia Beleza Não Nice Tá em casa, brodizado Ai, eu fui mal Ai, saou, tá, Gabs Qual que é teu problema? Olha lá, olha lá Chutar e rezar com a Tave Maria 5, pai nosso Nossa, salvei Meu Deus Nossa, o cara O cara foi na explosão Nossa, beleza Beleza, anotei aqui Ah, o cara me explodiu Gol Gol Gol, gol Gol, gol nosso Vai que é nosso Vai que é nosso Meu Deus Nossa, esse Bruninho Nossa, ferrou Não, não vai ser Não vai ser É muito forte Eu nunca mais Ih, logo Ah, não Ah, não, cara O cara se meteu na frente do meu caminho Vai, Vete Vai, não Creio Nossa, salvei Joga muito Joga muito, esse bagado Não É isso, cara Gol Ih, vai errar Vai errar Não Não, eu ia se fugir Todo mundo vai errar Foi, pet Não Ah, que coisa Vai que é nosso, fideu Oh, como é que foi Oh, foi gol meu ainda Deixa eu ver isso, mano Eu dei o maior fake da história Sim, mano, esse é o modo mais Não, eu nem vi o pet passar, velho Esse é o É o Richard Nossa Mandar aquele O H save Vagabre Pega lá, então Ah, não, mano Olha isso Opa 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 Vai Ele vai errar Não Ah, tá Nice Nossa Olha lá Pega lá, então Deixa comigo Livro Nossa Não Cara, eu me atrapalho tudo com esse boost Nossa, eu não posso voar Voar Nossa, quem foi isso? Nossa, vai na bola Nossa Ah, olha isso Eu dou uma clicadinha Eu tô volando na Dinamarca O cara veio na loja Vou lá na Dinamarca Senão Nossa Não creio nisso Como é que é, Verde? Tem que chutar na... Não, não, não Eu vou... Chutar na... Chutar na bola Vai que é meu 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 O pet não resolve Que golaço do pet, mano Deixa eu ver isso Vai que é meu, filhão Nossa, que golaço Que golaço O pet só encostou uma vez, mano, na bola O pet só encostou, mano Não, olha... Não, o pet... Deixa que eu vou, deixa que eu vou O pet resolvendo, mano Resolvendo Vai lá, tá bom Pagar pra esse mito Nooo... Tutorial kick-off Ah, não, ferrou Nice Vai que é nosso Vai que é nosso, filhão Vai que é nosso Não Vai que é nosso Não Ai, ai, ai Nossa, ó Ave Maria cheia de graça E gol Não Nossa, gol contra, não Nossa Gol nosso Gol nosso Ai, não Eu não te vi Não 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 Eu entreguei, entreguei a paçoca Explodiu o pet ali Sem querer Nossa, que pinch gostoso Posso falar, né? Deu um pinch e depois a gente se explodiu o gol ficou 171 por hora, nice Vai, vai lá Vai que é meu kick-off Vai, confio, confio Vai que é meu kick-off Vai que é meu kick-off Deixa comigo, deixa comigo Nossa Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Vai, vai, vai tu o pet Eu tenho duas players, incrédula De boa, de boa Não Não Que cagado Não Que cagado Que cagado Que cagado É melhor de três, né? É melhor de três, né? É melhor de três, sim Nossa, os cara me ganham com um gol de kick-off, mano. Meu Deus. Vocês querem o papel de único que fica aqui em casa, tá? Ih, o Rishi laga. Ah, o Burninho sempre laga no final da partida. Isso é mais... Pau no cu da oi, véi. Só pra lembrar. Vamo no blue, vamo no blue. Blue, blue. Ó, mano, se eles ganharem, tá lagado aí, Burninho, ou tá de boa? É, teu ping assim é normal. Já tá voltando, já tá voltando. Tá voltando. Não, cara. Kick-off dos caras é o melhor. Go! Nossa, ele pegou! Ele pegou, cara, que defesa, namorado. Ah, não. Tchau. Não. Não, eu erro muito. Não, eu erro muito. Não. Boa, Pet. Olha o Pet acertou. Prêmio. Vai, vai. Vai ser muito forte. Ai, ferrou. Não, meu cara veio na agressiva. Gol. Meu Deus. Ah, foi tri fraquinho, véi. Ia ser gol, mas esse é gol. Caraca, meu chute vai tudo pro lado. Mas não vai, não entro. Nice. Caraca, comigo, Pet. Acertou isso. Ah, hoje a gente tá trolando já. Uuuuh, nossa. Não. Vai pra parede, ajuda a nós. Nice. Ah, ô, ô, ô. Os caras não parem de me escondir isso, meu. Já foi a quarta, só que nessa. Nossa. Nossa, cara. Eu explodi o Bruninho. Ai, tá chorando. Eu explodi o Bruninho. Ai, tá chorando. Eu explodi o Bruninho no ar, véi. Ah, não. Deixa eu ver. Os caras quase eram team player ali, mano. Cagado, né? Nossa. Não, eu fiquei brisando. Quanto curaram foi isso? Quanto curaram foi isso? 148. Não, eu fiquei... Ó, a bola quicou ali, me enganou, fui. Eu fui pra frente, fui lá na Dinamarca. Por favor, bota a frasezinha ali. Quase... Eu já escutei isso em algum lugar. Ah, não. Ah, bem preso. Nossa, muito forte. Quase, quase. Ai. Ah, meu Deus. Isso aqui vai no meio da área. Essa aqui é merda. Ah, mano. Olha esse boost. Nossa, vai lá na... Que? Vai lá. E vai errar. Fala mais na massa. Gol. E gol. Ah, mano. A bola não entra. Vai, vem pra cá, ó. Vai, vai, pede. Não. O cara deu a reacerteira. Nossa, quase fez um golaço. Meu Deus. Ia ser team player. Meio do Richard ali. Meu Deus. Não, véi. Fico medo dele acertar. Nossa, pô. Beleza. Não creio nisso. O cara pegou o exterminator em... Ah, eu tô errando meu chute. Gol. Não, o cara vai tudo do lado. Ah, não. Não. Não, olha o toquezinho dele. Ferrou. Fica muito. Fica muito. Fica muito. Fica muito. Fica muito. Ô, meu. Por que que os kick pra eles vão tudo certinho, mano? Não. Ah, esse carrinho é muito baixo, velho. Ah, não dá. Eu dou um toquezinho no boost e um... Não. Ó, não vai ajudar. 3 metros. Errou, errou. Errou. Ih. Ai, cara. Quase. Nossa, eu não creio numa possibilidade. Boa. Meu Deus. Go. Ah, não. A bola não come. Go. Errou. Errou. Não, não vai ser. Uf. Errou. Nossa. O Bruninho bugou ali na bola pra mim. Vai bater lá e vem pra cá. Ela bate lá e vem pra cá. Ferrou. Meu Deus. Ah, não. Olha os kick, mano. Pegá lá, pega lá. Uf. Tirei, tirei. Nossa, choca muito. Você é louco? Vai vir pro meio aqui e eu vou fazer. Vai vir pro meio aqui e eu vou fazer. Uf. Ah, vai vir pro meio aqui e eu vou fazer. Quase. Ah, meu. A gente tem muito azar nesse kick, cara. Opa. Boa, pet. Oh. Que toque estranho. 1x0 pra ti. Não. O cara voa seco na bola. Ah, achei que ia errar. Gol nosso. Nossa, que pancadaço. Uf. Nossa, que pancadaço. O cara veio na bruta. O cara veio na bruta. O cara veio na bruta. Olha, cara. Como é que o pet acerta isso, cara? Caraca. Ih. Nossa, meu carro decolou. Ah, mano. É impossível esses aéreos. Vai que é meu. Nossa, quase peguei aqui. Ah, não. Olha o kick ajudando. Olha o kick ajudando. Não. Nossa, mandei lá. Nossa, eu quase peguei. Eu pensei que o cara ia estar ali. Não. É isso. Vai, vacados. Vai, vacados. Tirei, tirei. Pô, já dei 4 save nesse modo, mano. Como? Uf. Fake. Vai, pet. Ah, quase. Eu ia acertar. Eu ia acertar, vai ser de tiranço. Nice. Nossa, ela vai vir também. Não. Qual a necessidade disso, patrana? Vai errar. Não. Não. Olha isso. Olha o gol. Olha o gol. Vai que é nosso. Vai que é tudo nosso. Não, tá. Boa. Vai, vai lá, vacados. Ah, não. Vai lá, vacados. Ah, não. Ah, não. Vai lá, vacados. Ah, não. Nice. Foi muito forte. Nice. Foi quantos por hora isso? Foi igual ao Richard, não foi? 147? Não foi a mesma coisa? Sei lá. Não sei. Nossa, olha isso. O Richard foi mais bonito. Beleza. Não, não. Respeita o meu time. Vai, pet. Confio, mano. O cara ganha todos os kick-off, velho. Nossa, gente. Nossa, gente. Que tirada. Ela veio por meio. Eu tô sentindo que ela veio por meio. Tô sentindo. Tô sentindo. Viramos, viramos. É nóis. Viramos. Viramos em 15 segundos. Nossa. Os cara nem quer ver meu gol, beleza. Já foi. É. Eu só vi quantos foi por hora ali. É. Ô, meu. O cara ganha todos os kick-off. Não é possível. Ai, não. Opa. Opa. Ah, galera. Pô. Nice. Pra garantir. 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 Vocês começarem a avançar do jogo. Pra garantir. Que jogam. Vai, pede. Deixa que eu vou. Dá o fake. Dá o fake. E vai. Vai que é nóis. Ah. GG. Que virada, hein. Agora vamos pra última, hein. Quem ganhar. Agora é a finaleira. Agora é a finaleira. Nossa. Onde é que foi? Vou deixar o replay. Não sei se salvei de antes. Só salvar aqui. Vamos pra última agora. Iiii. Salve que a gente ganhou. Não salvou o replay. Não, mas não tem nada a ver o replay, né. O replay é só pra fazer a thumbnail. Ó, o time azul pelo jeito ganha. Vamo na azul, Pet. Vamo na azul. Iiii. Trollaram, trollaram. Vamo na azul. Vamo na azul. Vamo lá. Isso. Ferrou. Ah. Nossa. Nice. Joga muito. Joga muito. Eles vão o que? Eles vão cagar. Errou. Errou. Só deixa. Só deixa. Não. Tu tirou. Foda assim. Eu falei só deixar porque o Kiki ia trollar todo mundo. Só porque vagabre você não seguir o ritmo de jogo, velho. É, né. Agora eu peguei o ritmo. Não. Não creio. Quase, Pet. Mas foi boa a tentativa. Foi boa. Ai, mano. A bomba é muito rápida. Olha isso. Eu errei. Não. Nossa. Mirei errado. Beleza, White. Pode querer que eu vou anotar no meu caderninho aqui das explosas. Ah, mano. Eu acho que os caras vão acertar. Os caras erram. Não. Nossa. Tô colocando muita expectativa. Ai, ferrou. Nossa, ferrou muito. Ah, não dá. Ferrou muito. Eu errei errado. Nossa. Joga isso. Deixa, deixa. Não. 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 Os caras erraram. Vai. Eu vou junto agora. Se tu errar, eu passo. Vai. A gente se escondiu no ar, mano. Não é possível. É que eu tava... Nossa, eu acho que ele fez, mano. Não. Se ele joga no gol, eu não defendo. Vai que é nosso. Vai. Deixa, deixa. Errou. Nossa. Muito louco esses aéreos, cara. Ah, eu não acertei. Ih, vai errar. Não, não tem como ele errar ali. Nossa. Opa. Faz os caras fazendo team play. Deixa. Boa, boa, boa. Só fazer. Só fazer. Só fazer. Nossa, ela tá levantada. Foi muito boa, na moral. Ah, meu Deus. Não, ferrou. Foi cagado pra caralho, né? Não. Nossa, não foi. Não, ele me chutou. Gol. 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 Errei. Ferrou. Ferrou muito. Tirei Tirei Toquei Não, ele me explodiu na autoescola Nossa, o cara tirou certinho Ai Golaço Que golaço Desinstala, desinstala Peguei o ritmo de jogo, né Já acostumei com esse modo agora Ah, mas eu ia acertar também Tu viu que eu ia acertar Eu não vi não, mas eu confio Eu ia acertar sim Não tira meu mérito Não, relaxe Não tira meu mérito Ah não, né Meu Deus Não, esse até merece um nice one Que golaço Não, não, eu até pulei o replay, eu não quero ver isso Nossa, que golaço Nice, nice Vai, vai na bola Foi junto, mano, ganhou kickoff Aí, ó Ah, quase Foi que nem eles fizeram aquela hora lá Ah não, que a bola caiu Nossa, ele errou Confia Vai errar Não Nossa, tirei Não, não, o cara tirou Não, não, o cara tirou, velho Quando é que atirar, ele tira, né Nossa Ai, eles vão errar? Não, o cara acertou O cara já pegou o ritmo de jogo também, hein Nossa, eu errei Errei feio Tira Nossa, nice Tentei mirar lá no gol Mas não deu muito certo Ai, não vou tocar, mano Na real, eu ia errar do mesmo jeito Ó, vai errar O senhor Patel vai final Meu Deus, ele acertou Não, não, gol Não, não foi O cara desceu lá do céu, velho O cara caiu do céu O cara passou lotando por mim, velho Não, ferrou, ferrou, ferrou É, chuta, pet Não, pet Não, eu ia roubar o gol, velho Nossa, eu trolei forrado, tio De boa É que eu fui virar no cantinho pra ir direto no gol, tá ligado Ah, trolei demais Confia agora Gol de kickoff Errei quase Nossa, onde é que eu fui parar também Nossa Quase, quase Não Eu acho que chutinha no gol Nossa, não Isso daí veio muito lotado Ih, ferrou Nossa Quase que ele faz Não, como é que não bateu, velho Bugou aqui pra mim É meu É meu Ah, beleza Fui seco Fui seco em ti Não, não pegou Ah, esse carro é muito barato Não, cagou Não foi gol, né Nossa, eu achei que ia ser gol Ah, não foi Gol, gol Não, não, não Não, que save Melhor modo, mano Não, que save que o cara deu Não é possível uma coisa dessas Ah, errou O cara tá acertando tudo Tá entrando Vai, vai, vai Não Beleza Ferrou Não, ele errou, ele errou Não, cara Ah, que choro Não, não Dez segundos, vagabes Tá? Dez segundos, tá? Não, não Olha o kick Voltou seco nele, mano Olha ali, velho Vagabes Vai pra frente com tudo agora Vamos, vamos, vamos Confio Só vai, só vai Eu confio nesse kick-off, hein Só vai Não, vai Vai, vai Vai, pet Vai, pet Vai Olha, ele vai errar Vai, Nari Vai Tu foi na bola Ah, não Óbvio que eu fui Vai, mantém, mantém Mantém Ah Ah Os caras me explodiram na alto Ah, meu automático Tá louco, velho Aquele save lá que a gente fez lá no meu chute Decidiu lá no chute em cima dele Ah, vai salvar esse treino aqui, tá louco É isso Tá, então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Ó, partida foi massa Todas foram disputadas, né Foi todas de moda de diferença Foi muito tribo, mano Isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Modo muito engraçado E é isso, mano Obrigado por ter tido o vídeo até aqui Valeu, Richard Pet, valeu aí Jogou demais de Bruninho também, mano Falou-se E eu fui